E aí pessoal, eu sou o Leonardo Santana e sejam bem-vindos a mais um episódio de Pixel Zone I.O. Onde dessa vez eu vou fazer uma espécie de time-lapse, onde eu vou fazer o que aconteceu durante os meses de março e o mês atual que é abril. Mas antes deixa eu dar um salve para 5 pessoas? O primeiro salve vai para o Conmaster Biel, o segundo salve vai para o Cazaquistão, o terceiro salve vai para o Dolinho Extreme Craft 1, 2, 3, o quarto salve vai para o Leonardo Augusto e o quinto salve vai para o Major Red Pixel, que é o nosso representante da Red Mist. Então, vamos começar aqui o nosso time-lapse. Durante o mês de março, a gente não estava sofrendo ataque nenhum, a gente estava tranquilo, numa boa, embora que a gente ficou muito tempo sem sofrer ataque daquele mês, e isso era muito bom para a gente. O único jeito que sofrer ataque era só uma pixelzinha aleatório, nada demais, fazendo piroca ali na logo, que foi um negócio louco, mas a gente não teve muito problema com isso, né? E embora que a gente estava com muitos projetos em mente, a gente fez alguns, como por exemplo, o gatinho mascote da ODN, né? Que é o Trico, mas infelizmente ele morreu por causa daquele ataque vicioso que eu vou falar daqui a pouquinho, além de ampliação das Country Balls, além de fazer uma espécie de muralha, uma espécie de barreira, né? Para expandir a nossa área, para ter mais espaço para fazer outros projetos que a gente tinha em mente, que a gente não acabou fazendo, infelizmente. e a única coisa que a gente poderia fazer é tentar preservar o nosso espaço. Mas aí, para o final de março e de abril, a gente sofreu muitas perdas, tipo a saída do Hayek, a saída do Simon, a saída do Wagner, do Ramon e do Matatador. porque, infelizmente, na logo da BS, né? Como vocês sabem, estavam sofrendo ataque repetidamente e o Hayek se estressou por causa disso. Ele tinha saído, o Wagner tinha saído porque ele sofria vários problemas com o recapture. O Ramon saiu porque ele disse que não tinha reconhecimento, né? Mas ele acabou se arrependendo disso e ele acabou voltando. E o Matatador foi a mesma coisa, né? Mas ele voltou também. E só o Wagner que saiu do nosso Discord definitivamente, né? Porque ele não conseguia ampliar os projetos da FAQ dele, que é a Imperial King. Mas, pelo que eu estou sabendo, é que talvez ele esteja voltando, né? Voltando aos pouquinhos. Vamos ver, né? Vamos torcer para que ele volte aos pouquinhos, né? E volte definitivamente para o Pixelzone. Mas aí, a partir do início do mês de abril, começamos a sofrer ataques viciosos. O primeiro deles, vocês sabem quem? Da Mystic. Do Cota. Que é o Mike, né? Ex-Green Pixel. Inclusive ficou puto comigo porque eu não sei ter o nome dele. Porque é o seguinte, o Mike. Não tenho interesse algum de falar o seu nome verdadeiro, já que eu só falo o seu segundo nome. Eu não preciso falar o seu verdadeiro nome porque você não passa de uma piroca desgovernada. Eu não revelo o nome de piroca desgovernada porque, mostrando uma imagem do ataque, vale mais do que mil palavras do que falar o nome de uma piroca desgovernada como você, velho. Essa que é a grande verdade. Você que se foda em algum lugar. E, além disso, o Mike entrou no nosso Discord para vingar do que aconteceu no passado. Lembrar do passado, do que aconteceu com a Green Pixel, naquele passado deixei ele com mais raiva ainda. Inclusive que a Green Pixel nos ferrou direitinho, né? Eu tinha feito uma aliança com eles, achei que ia ser um grande negócio fazer a aliança com a Green Pixel, mas a gente descobriu que tinha vários idiotas lá na Green Pixel que estavam querendo atacar a gente do nada, por nenhuma razão. E, com isso, a gente resolveu dar um jeito nisso. A Aristótica ficou ciente disso. O Methodic, que é o membro de lá, da Aristótica, entrou em privado comigo. Porque eu sei que muita gente, quando eu criei o Discord, era membro de lá, né? E o Methodic entrou no meu privado para ajudar a gente a se livrar da Green Pixel. Eu aceitei ali a Aristótica, nós temos até hoje. Além disso, a Itália nos ajudou também. E, com isso, a gente atacou a Green Pixel, né? Naquele dia. Foi um dia muito épico. Quando a gente atacou a Green Pixel. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre aquilo. Eu vou até deixar na marcação para vocês assistirem lá. Acho que está escrito a grande ou maior vitória de todas, alguma coisa assim. Mas, voltando para o início do mês de abril, o Mike tinha lembrado disso, que tinha sofrido mais raiva. E estava pedindo, e estava, nem pedindo, mandando um pedido de desculpas do Sr. X. Porque citou ele umas quatro vezes que o xingou. Mas eu conheço muito bem o Sr. X. Porque ele sabe que o Mike sempre faz merda e nunca vai perdoar com isso. Então, o que eu fiz para ele parar com isso? Eu falei com ele no privado. Eu fiz uma espécie de pacto com ele, né? Para ele parar com isso. Que eu deixei um espaço para ele fazer uma logo. Em qualquer lugar da nossa base, seja qualquer coisa que seja. E eu divulgaria a logo dele. Que nesse caso é essa daqui, ó. Que eu vou mostrar aqui para vocês. A logo que ele estava fazendo. Essa aqui, ó, da Mystic. Ele tinha feito em cima da Hornet, que era para o Crawl, que agora mudou de nome. Ele era o Law, agora mudou para Crawl. Estava fazendo, né? Que eu ia também divulgar. Só que o Mike passou por cima porque achou que estava abandonado. Só que o Law falou para mim que ele tinha abandonado mesmo. Porque ele já tinha parado com isso. Mas na manhã seguinte. Como ele fala do passado, eu também lembrei do passado. Como ele não parava de encher o saco da gente. Só ficava falando merda. O que eu fiz? Eu dei uma espécie de kick nele. Um kick. O kick dos bons. E aí, depois disso, ele ficou putinho. Disse que eu queria quebrei o pacto, né? Que ele vai atacar com tudo. E ele veio com tudo mesmo. Além disso, nesse segundo ataque, a outra faca comunista veio. Que atacou o Ascão Tribal. Como vocês podem ver aqui, ó. Ascão Tribal. E aqui em cima na bandeirona. Por pouco a gente não... A gente não conseguiu defender. Porque os nossos membros do Discord estavam ativos. Embora que estejam poucos que estávamos... Estávamos tentando defender. A gente conseguiu... Se esforçar bastante para tentar parar com isso. Embora que o Mike estava presente aí no Discord. Só preencheu o saco, né? Porque depois eu... Desquiquei ele. Para ele aprender, né? Só que ele não aprendeu, pelo visto. E aí... Ele tinha feito um corvo em cima da logo original. Enquanto os comunistas fizeram... A logo deles. Mas não completa. Só o... O Mike praticamente conseguiu. Só que isso não significou que a gente morreu no Pixel Zone. A gente quase morreu. Quase morreu. Embora que a gente não é imbatível. Uma hora a gente pode... Sofrer esses ataques. Porque era a segunda vez que a gente tinha sofrido esse... Desgaste, né? A primeira deles foi a Itália. Quando a gente atacou eles. Que foi uma ideia muito estúpida. Daí então... A gente... Convocou muita gente. Para tentar limpar tudo isso. Foi uma coisa difícil. Ficamos 3, 4 dias tentando limpar. Até que no... Último dia a gente conseguiu. E aí... A gente teve pelo menos um pouco de paz. Embora que os nossos membros Hayek. Simon. O... O Louie. Que é o Ramon. Voltaram. Né? Voltaram para a nossa FAQ. E a gente conseguiu impedir o ataque deles. Inclusive eu e o Hayek gravamos um vídeo juntos. Sobre falando... Falando... Desse ataque que a gente sofreu. E aí... O que que a gente fez? A gente tentou... Limpar de alguma forma... Essa bagunça toda que vocês estão vendo agora. Só que aí a gente sofreu um ataque inesperado. Que foi o retorno da Green Pixel. Que aconteceu... Ontem. Ontem. E adivinha por causa do motivo? Do passado. Que eles queriam não só vingar da gente. Mas pelo visto eles querem se vingar da Arstótica também. Tudo por causa do passado. É um... É um saco, vamos relembrar do passado. Que deixa a pessoa com mais ódio ainda. Só lembra coisa ruim do passado. Embora que eles mesmos tenham a se culpar. Porque teve muita idiota que ficava... Querendo atacar a gente por nenhuma razão. Isso me deixou estressado por um tempo e quase que eu saio do Pixel Zone. Que eu fiquei todo pistola lá. Mas... Graças a essa aliança que a gente fez com a Arstótica a gente deu um kick neles. Mas agora... Eles tinham voltado com tudo, mas... Eles quase, quase tomaram a logo toda. Inclusive eles estavam escrevendo o nome da Green Pixel em toda a logo. E deixando o nome do Discord deles. Né? E agora como vocês podem ver... Tem um pouquinho de Pixel ainda. Porque o Drew, que é o nosso gringo da UDN. Nos ajudou a limpar tudo. E... E agora a gente vai tentar limpar essa bagunça. A não ser que a Green Pixel tente voltar e ataque a gente de novo. E a gente vai ficar de olho aqui. Então eu sugiro que as FACs, nossas aliadas. Inclusive não nossas aliadas. Tomarem cuidado. Porque... Se por acaso a Green Pixel atacar... Provavelmente utilizando o nosso nome. Que é a nossa sigla. O DN. Me notifiquem no privado, tá? Entrem lá no Discord. Que eu... Tá aqui no link da descrição. E me notifiquem. Porque a gente vai lá pagar esse negócio. Porque a gente não tolera criança... Com esse negócio de... Choradeira toda hora. Ok? Então essa aqui foi... Uma Timelapse que eu gostaria de fazer. Eu peço desculpa se eu... Travei em algum momento. Só que eu tô dando a minha versão do Timelapse... Uma interpretação melhor. Porque... Foi um negócio muito louco. Porque eu quero fazer... Em coisa curta. Porque atualmente eu não tenho muito tempo pra fazer gravação. Então é isso aí, gente. Esse é o Timelapse que eu gostaria de fazer. As imagens foram... Acho que o suficiente. Pra vocês entenderem. Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa da contenção... Entre os meses de março e abril. Vocês podem acrescentar aí nos comentários. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Nos ajude a progredir ainda mais canal. Nossa meta é de chegar a 10 mil inscritos. Não se esqueça de se inscrever no nosso Discord. Ok? Um grande abraço a todos. Aqui é o Leonardo Santana dizendo até a próxima.